Lembrando como 2015-16 foram anos terríveis, e isso depois do PT estar no governo federal há 14 anos e ter fabricado a maior recessão da história do Brasil. Sem pandemia, sem guerra na Ucrânia, no momento em que o mundo crescia. Então é só questão de refrescar a memória. Está muito visível. Nós sabemos que existe o partido da companheirada, quem vai assumir ministérios, postos-chave serão os companheiros, tendo ou não qualificação, e a maioria não tem. Nós temos de deixar isso muito claro. E nós temos a opção do presidente Bolsonaro, que está muito claro aí, tem um ministério muito mais meritocrático. O Brasil terá um retrocesso enorme se nós voltarmos aí a ter um ministério da companheirada. muitas pastas novas serão criadas para poder abrigar esse pessoal que pertence ao PT. Governador Zema, qual a opinião do senhor sobre a censura que a Jovem Pan está vivendo imposta pelo TSE? O senhor se lembra de caso parecido? Como vê o assunto também regulação de mídia? Eu fiquei estarecido com essa questão. Eu não me lembro muito bem de caso parecido, não. Deve ter acontecido quando eu era criança, talvez na época da ditadura militar, que talvez tenha ocorrido algo semelhante a isso. É algo que deve servir de alerta para o povo brasileiro. Se alguém está querendo tomar alguma medida autoritária, é quem está fazendo essas medidas. Não é o nosso candidato à presidência de forma alguma o presidente Bolsonaro. Quem está querendo amordaçar, calar a boca dos meios de comunicação, é quem fez essa medida. Não há nenhum risco à democracia no Brasil com a reeleição do presidente Bolsonaro. O que acontece é que ele tem uma impulsividade natural. Muitas vezes aquilo que ele fala pode chocar, pode dar a entender alguma coisa, mas nós sabemos que ele é uma pessoa bem intencionada, que quer o bem do Brasil. Eu temo muito mais o candidato Lula, que é companheiro, amigo de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro e de alguns outros ditadores aí, que sempre tem o caminho do autoritarismo. Partido de esquerda como o PT e autoritarismo rimam muito bem. Então, fica aqui um alerta para todos nós brasileiros, de que se quisermos ter um futuro democrático, um futuro onde a população vai poder opinar, e isso não se dará com o PT. A orientação que eu dou para o eleitor aqui é o seguinte, nós já tivemos no Brasil, por 14 anos, um governo Lula-Dilma. E parece que ficou na memória de alguns brasileiros, de maneira totalmente equivocada, que o Brasil teve bons momentos. Eu comparo o governo Lula a um atleta que toma anabolizante. Ele vai ganhar musculatura, ele vai melhorar a performance dele, ele vai ganhar medalhas, ele vai ficar famoso, vai para a Olimpíada, etc. Depois, vão descobrir que aquilo foi uma farsa. E aí vai vir problema renal, problema hepático, problema cardíaco. O que o PT, Lula, Dilma fizeram com o Brasil foi isso. Venderam, fizeram uma série de ações irresponsáveis, que culminaram com o quê? Com a maior recessão, com a maior crise do Brasil, em 2015, 2016.